Gente, olha um homem identificado apenas como Anderson Rodrigues de Souza Foi baleado lá no Frei Damião, zona sudeste de Terezina Na madrugada desta segunda-feira E a polícia foi acionada para atender a ocorrência E ao chegar lá, os agentes se depararam com a vítima caída no chão O homem morreu a caminho do HUT Detalhes com Raimundo Lima Bom dia, Valverde, bom dia para a nossa audiência A segunda-feira começou com o registro de homicídio na zona sudeste da capital piauiense O crime ocorreu na região do bairro Frei Damião Ali na grande Alto da Ressurreição Onde um homem foi alvo de pelo menos quatro disparos de arma de fogo Ele chegou a ser socorrido, mas acabou morrendo na ambulância do SAMU A polícia militar do Piauí, através do 8º Batalhão Fez lá o primeiro atendimento A gente conversa a partir de agora com o subtenente Paz Araújo O que foi verificado lá no local Sobre a identidade da vítima, a identidade dos autores desse disparo E a possível motivação A princípio foi informações colhidas por populares Quando a viatura chegou no local Já encontrou o senhor Anderson Esse foi o nome que populares informaram Não tinha documento com ele Agonizando na calçada E foi chamado o SAMU Para fazer os primeiros atendimentos Nesse caso Foi constatado o óbito ainda na viatura do SAMU E foi feito os procedimentos Claro que agora a polícia judiciária Juntamente com a polícia civil Juntamente com o DHPP Fica responsável para os demais levantamentos De identificação e investigação sobre o fato ocorrido No momento ninguém se acusou Era cedo da noite, por volta de 5 horas da manhã Então poucas pessoas transitam nesse momento Apesar de lá ser um lugar esmo Já conhecido pela polícia Que tem um certo envolvimento com drogas naquele local O carro chegou O carro preto Chegou e tirou ele dentro do carro E começou Começou a atirar na cabeça dele Tirar nele E aí Ele passou para o outro lado Ficou aqui no chão jogado E aí o carro saiu Aí depois de um pouco tempo Chegou três caras na foto Uma foto preta E começou a tentar atirar nele de novo Só que a arma não pegou na hora Aí eles pegaram e saíram Aí ele ficou aqui no chão A gente chamava o outro Ali é um local onde tem uma incidência de uso de drogas Inclusive até pontos de venda Sim, tem um ponto de venda de drogas ali Já conhecido da gente Bem nas proximidades Então tudo indica dizer que ele poderia estar ali naquela situação Com o envolvimento com a situação E aí E aí E aí